Oxi, do nada, meu irmão, a gente vai embora, a gente... Opa, aqui, pra minha cabina, velho. Tá dando uma de louca aqui na... Como é que pode, Juninho? Do nada, minha Jeta. Jeta, segura aqui. Segura aqui, velho. A gente tá minha roupinha. Cê é o F que deixa o cara azuado, pô. Cuidado, hein, Jeta, pra não ficar olhando pra parte dos caras, hein? Meu Deus, você deixe a barra. Deixe a barra. Hã? Vai pra lá, fuleiro, que é nada... Vem! Safado! Coisa! Chega, você quer chegar nessa pistão, você que tá dizendo. É um bobo de falar, né? Olha a multa, a multa vem. Olha, que é babado. Babado de quem? Ei, safado de isso? Quieto. Ele pega todo empolgado por não fazer namorada. Ninguém, ué. Ele tá apaixonado desde por não fazer namorada. Você acredita? Até as seguidoras, até as seguidoras que estão falando aqui. Do shortinho, de fio dental, eu não digo nada, ué. Sem caçola. Sem caçola. Sem caçola. Ele que postou. Aí foi, foi. Foi sem caçola, sua amiga. Poxa, ele tava de mini-saise. Sem caçola, dançando na boquinha da garrafa. Foi ele que postou. E aí? Foi o que você me disse? Tá muito pra frenteão, ele. Ah, não. Pra frenteão, ela tá namorada dele, na verdade, né? E aí? E aí, Jefferson. E aí, Jefferson. O que você me disse? Chega, tá triste ele aqui. Ficou sem palavras, meu coitado. Tá vendo? Não, mas eu vou conversar com a minha amiga, né? Pra ela, a sorinha da, que essas dancinhas não tem nada a ver, né? Da boquinha da garrafa. Não, né? Acertei. Sem calcinha? Tá afrentona ela, é. Olha ele sem palavras, gente. Que eu não falava muito dela. Ela é apaixonada, né, amigo? É. Chega, tá babinho, tá babado? Tá amando? Tá amando? Caladinho. Não deixamos o Vévé ali, hein? Deixa de ir lá ali pra dar o ângulo. E? E começar a dar o carro. E o que mais? Diga. O que mais? Chega aí pra onde? Vamos ali, na voltinha ali, né? Não leve e arrumar o caminho, não. Mas vai ali. Tem um lugarzinho bom pra você conhecer, viu? Eu não quero conhecer, não. O senhor é fiel. Coisa toda. Escute, mas escute. A gente vai ali no lugarzinho. Não precisa gravar nem nada. E ninguém vai saber de nada. Deixa o cochilo no meu lado. Ei, na moral, que situação o cara passa a certas horas. Porque não existe. O cara pensava que ia almoçar na casa dessa mulher. Não. Vamos almoçar no restaurante, não sei o que. Ela disse. Ela disse. Você com seu apartamentozinho. Bacana. Meu mundo. Ei. Vocês acabaram com a minha mistura. Tô dentro do meu estudo. Vocês. Acabou com a mistura dela. Agora vamos dizer. Três ovos. Um cuscuz. Duro da peste. Duro. Três ovos. Cuscuz e o que? Um pão. E cato bolachinha. E cato bolachinha. Ainda diz. Abra a boca. Ainda acabou a feira dela. É brincadeira, velho. Tento mais vergonha. Tento mais vergonha. Tento mais vergonha. Fazer uma feira de vergonha. Tento mais vergonha. Tento mais vergonha. Um macho folote que vai pagar a minha feira. Eu não mando ele trazer você jornal. E outra, vá. Pega o bequinho. Hã? Tá vendo aí? É. Vai dar usadinha. Que era na linha, viu? É, meu filho. Tá por foda as coisas, viu? Como é? Não deu um aluguel, amigo? Eu só tenho um apadamento aqui em Machel. Não culpa o que é o de fechão. O que é o de arocha. O que é o de magão. Uma garinha. Um pesto. Uma cola. Então, um chuco, para oferecer assim. Chuco do seu cu. A única coisa que tem é ovo. E a gente acabou ontem. Ovo do chuco. Três ovinhos só, minha gente. Como é que importa? Saber a boca dizer que tem... Não tem fé na minha casa, três ovos. Tem que tomar vergonha. Tá assim, olha. E o cuscuzão? Tava bom, Everton? Estava duro, estava no meu dedo, a caixa que quebava. Aí daí, seus amigos. Minha gente, eu estava no apartamento do meu patão, o Vé Vé. Oi, Ben. A gente, eu canto que você vim para Maceió, vou ficar na caixa do meu chefe. A família é o estente. Você vai ficar na casa de caralho. Vovó Choran, você apoia? Apoia o quê? Eu ficar na caixa dele? Não me bota nesses problemas, não. É com você e só para trama aí. Para pagar seu hotel, não, fuleiro. Porque eu não me chamo. A atividade é única. Família é o estente. Pergunta aqui, quer ficar aqui o povo. O povo pergunta aqui, Vovó Choran. O seu primo está bilionário ou não dá? Se meu primo está bilionário? É. Olha, Vé, que não sei de nada não, viu? Vé, Vé, responda essa pergunta. Eu não sei de nada com os problemas dos outros, viu? Responda essa pergunta. Que o povo pergunta. Brincadeira espada. Eu e ele é família. É irmão Chão. Que Deus me deu de bastante consideração. Um cara foda, equívoco. Olha como ele é. Seu teto, cara, esquece. Ele fala pironado. Aí já mudam o gastal dele. É um cara foda, irmão Chão. Tchau. E aí. Tchau. Obrigado.